Brunelho, Brunelho, vamos lá, trova aí, ó Isso é fresco, né? Estou no arcoada, querida, você pode ficar, se eleva assim, vocês não precisam ser, mas já sai do dia, a tropas eleita, tá com o olho. Eu quero ver o salão ensinado vamos sobre essa bandeira Toca sobre a quinta e a chine, a neve e me a que pra lembra da cueira, que pra ponta chila Eu quero ver a galera só dentro, o venteiro pedindo, toca sem paname Toca sempre a primeira, a sua bandeira de um rimeira, que pra lembra da cueira, que pra ponta chila Eu quero ver a garração O vento é o pedido O vento é o vento É pra lançar É pra salar o disco É pra fazer levantar o ar Eu quero ver o salão Se ver no balanço Dessa bandeira É pra salar o disco É pra fazer levantar o ar Eu quero ver o salão Se já me balanço Dessa bandeira É pra salar o disco É pra salar o disco Olha lá Atenção a música É pra salar o disco É pra salar o disco É pra salar o disco É pra fazer levantar o ar Eu quero ver o salão Se ver no balanço Dessa bandeira É pra salar o disco É pra fazer levantar o ar Eu quero ver o salão Se já me balanço Dessa bandeira Dessa bandeira É pra levantar o ar Que é pra contagiar Eu quero ver a galera Sorrindo O vento é o pedido Não toque sem barato Agora vai fazer uma mulher É pra levantar o ar Que é pra contagiar Eu quero ver a galera Sorrindo O vento é o pedido Toque sem barato É pra salar o disco É pra salar o disco É pra levantar o ar Eu quero ver o salão Se já me balanço Dessa bandeira Só pra salar o disco É pra levantar o ar É pra fazer levantar o ar Eu quero ver o salão E se já me balanço Dessa bandeira É pra levantar o ar É pra levantar o ar Eu quero ver o salão E se já me balanço Dessa bandeira É pra levantar o ar Dessa bandeira É pra fazer levantar o ar Eu quero ver o salão E se já me balanço Dessa bandeira É pra salar o disco É pra salar o disco É pra fazer levantar o ar Eu quero ver o salão E se já me balanço Dessa bandeira Aplausos In the night